A gente volta a falar agora da cirurgia de emergência do presidente Lula. A repórter Júlia Ballarini está ao vivo na porta do Hospital Sírio-Libanês e tem atualizações para a gente. Oi, Júlia. Oi, Renata. Boa tarde novamente para você. Sigo acompanhando toda a movimentação aqui em frente ao Hospital Sírio-Libanês. Por enquanto, essa movimentação é somente da imprensa por recomendação médica. Então, o presidente Luiz Inácio Lula e Lula da Silva não podem receber visitas. Conversei agora há pouco com a assessora da presidência, que me explicou que Lula continua com o exercício da presidência. Então, Alckmin foi para Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi para Brasília, mas Lula continua como presidente em exercício. Hoje, pela manhã, teve uma coletiva da equipe médica de Lula que explicou um pouco da cirurgia e o que aconteceu com o presidente. Inclusive, o neurologista Rogério Tuma deu detalhes sobre aquele hematoma em torno de 3 centímetros no presidente, que apareceu no crano do presidente, que tem relação com aquela queda que aconteceu no dia 19 de outubro, lá no Palácio da Alvorada, quando o presidente Lula caiu no banheiro, bateu a cabeça e precisou levar 5 pontos. Nós separamos um trecho dessa coletiva, vamos ouvir. Ele teve a queda, naquela ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Depois, essa coleção absorveu, mas enquanto as fibras da dura não corram, acaba tendo as bédulas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da aminite a outra. E aí, quando, na fase de absorção, às vezes fica mais riquefeito o sangramento, e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento tardinho. Isso pode acontecer meses depois. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo. Mas é tudo, provavelmente, consequente a queda. Renata, obviamente, a gente vai continuar acompanhando toda a movimentação aqui no hospital. Segundo a assessoria, inclusive, do Ciro Libanês, não tem previsão de novo boletim médico para hoje, que isso deve acontecer na manhã de amanhã. Então, assim que eu tiver mais novidades, eu volto a te chamar aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Qualquer novidade é só chamar. Um bom trabalho para você e para a equipe aí.